Música Quintino Aires falava de drogas no Você na TV mas emocionou-se ao recordar o momento menos positivo da sua vida. Quintino Aires emocionou-se indireto ao recordar a morte de um amigo de infância, devido ao consumo de drogas. A conversa com Cristina Ferreira surgiu durante a rubrica Você vê eu explico, do programa Você na TV, da TV. O assunto em debate prendia-se com o consumo da nova droga flaca. Eu perdi a Cristina sabe, o meu amigo de infância e da adolescência, começou por dizer o psicólogo. Este momento menos positivo da vida levou Quintino a tomar uma posição de repulsa sobre o consumo de drogas. Música Na primeira vez que viajei, não havia telemóveis nem nada disso. Quando, na Suíça, telefono para casa e recebo a notícia que a droga tinha levado, explicou o comentador de Love & Top. Música Flaca assusta as autoridades. Quintino Aires e Cristina Ferreira comentavam o surgimento repentino da flaca em Portugal. Uma droga que é adquirida com facilidade na internet, o que está a alarmar as autoridades. Segundo o Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária, esta substância leva a episódios de canibalismo e comportamentos paranoicos. Na Europa já se registraram-se mortes e em Portugal foram detetados 41 casos. A flaca é conhecida, de forma comum, como a droga zumbi. Música Fotos, BR Alô Transparency True Alô Transparency True Música 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 Música